O cara que eu vou chamar agora, que vocês vão chamar, é claro, a primeira vez que eu ouvi cantando foi lá no Barreto, ali no endereço já da Fasano, né? E eu fiquei feliz e impressionado que eu vi que ainda existia gente que canta com o microfone aqui, ó. Isso tem a ver com uma época, com uma linguagem, porque a tecnologia veio, ela mudou a música. Pra melhor ou pra pior não interessa, isso é uma questão de gosto, mas ela mudou a fórmula de um músico tocar e de ouvir o outro, você sabe disso, né? Pintou tanta coisa, tanta aparelhagem, que por exemplo, uma batera hoje em dia, aqui que até que tem pouco, né? Um, dois, três mix, tá de bom tamanho. Mas o cara microfona peça por peça, aí coloca assim, o retorno pro cidadão ouvir, earphone, aí o cara fala, não tô ouvindo. Então, virou um problema, né? A tecnologia. A música naquela época, a época do cara que eu vou chamar aqui, o microfone era apenas uma ajudinha, como eu disse. E aqui na roda, a gente tem a oportunidade de voltar a essa linguagem. Faço questão disso. Quando a gente vai partir, a gente vai ter uma big band daqui a alguns dias aqui. Vai ter um microfone pra todos os sopros. Isso muda o jeito do cara executar. Eu tô falando isso porque o Dave Borgo, a primeira vez que eu vi, ele cantava, ele canta assim, né? Com o Mickey aqui. Aí, conforme tem a dinâmica, ele fala aqui, pá! É aquela linguagem. Senhoras e senhores, o mestre, Dave Borgo. Daniel, sabe o que eu quero falar? Eu quero ser fundador. Fundador. Com vocês, fundador. Ei, mamãe! Ei, mamãe! Ei, mamãe! Ei, mamãe! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí